Essa aqui ó, é a parte elétrica geral que eu estou montando aqui, esse é o relé que eu botei para o ar-condicionado, isso aqui é uma conexão do aterramento, esse aqui é o relé dos faróis auxiliares, que eu coloquei o meu, porque o meu é lâmpada H4 em tudo, então eu preferi botar um relé específico, aqui é para o som, aqui é o barramento que eu fiz, só de neutro de terra, e aqui é um improviso ainda, que eu ainda estou bolando, como eu vou fazer aqui, um barramento para os positivos, aí aqui é do alarme, aqui é do ar-condicionado, e esse outro aqui é o do farol auxiliar, eu ainda tenho esses quatro faróis aqui para instalar, essa aqui é a afiação deles, amanhã eu faço, aí aqui ó, eu coloquei porca rebite, para quem conhece, inox, certo? E aí aqui é onde eu faço toda a fixação do aterramento e a própria fixação do relé, a área, certo? É uma área que eu não uso do carro, uma área exclusiva para isso, e ficou bem organizado. Ah, a propósito, o meu ar-condicionado, essa central aqui já está anulada, ela não funciona, só o ventilador funciona dela e os seletores, né, que é para direcionamento de ar. O botão do ar-condicionado agora é aqui ó, que eu vou mudar também, mas por enquanto é esse aqui, então é um termostato de ar-condicionado, já é há oito anos o meu, que fica ali por baixo do painel, eu mesmo instalei e funciona perfeitamente, o ar gela de doer mesmo.